E hoje temos música ao vivo no programa com o projeto Mulher Encanto. Você também fica por dentro do prêmio Assorianos e de teatro e também da peça Adolescer, que completa 12 anos em cartaz. E a gente começa com o comentário de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. E hoje, Gil, você fala de novidades no Instituto Estadual do Livro. Exato, exato, Nelton. Amanhã, o Instituto Estadual do Livro lança seis novos títulos de uma só vez. Eu começo destacando Paulo Ecker Filho, Poesia Reunida, que teve a organização do Alexandre Brito e do Celso Gutfren. O volume faz parte de uma série importantíssima que resgata a obra de grandes autores gaúchos. Bem, e agora a gente fala de títulos em poesia. Poesia. Tudo figura do Diego Petrarca, livro dividido em duas partes. A primeira com versos mais livres e a segunda composta por quadras acrescidas de um quinto verso. O outro lançamento do IEL na área da poesia é Farelos Poéticos, do Israel Mendes. Aqui os leitores vão encontrar poesias que às vezes brincam com a sua própria estrutura. E há também dois lançamentos do gênero conto. Pois é, o primeiro deles se chama Vermelho Goiaba, da Alexandra Cunha. De acordo com a autora, que é de Brasília e mora já há algum tempo aqui em Porto Alegre, essas histórias refletem o seu processo de assimilação ao sul do país. E o outro livro se chama O Artista Quando Velho, do Sérgio Schaefer, autor do clássico Romance Rosas do Brasil, lançada pelo IEL em 1989. Nos 12 Contos, Estrada, que reúne contos, minicontos e crônicas que circularam em 200 mil folhetos nas linhas intermunicipais de ônibus durante esse ano e o ano passado. Lançamento desses livros todos amanhã, a partir das 5h30 da tarde, no Armazém Literário da Corag, que fica ali na Calda Júnior 261, no centro de Porto Alegre. Gil, e o programa Tons e Letras, como é que está para esse final de ano? Tá, olha, estamos nos preparando, inclusive vai ter dicas para presente de Natal, né? Eu defendo sempre que livro é o melhor presente para o Natal. Muito legal. Gil, daqui a pouco a gente vai conversar com a Vanja sobre o espetáculo Adolescer, que está completando 12 anos, tem uma temporada no Teatro Sérgio.